Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito, você está no canal Marcelo BRPC Game. Hoje aqui galera, vamos estar fazendo um voo sobre a cidade custódia em Pernambuco, dica de voo do Sologa PFV. Ele deixou essa sugestão de voo, até que enfim chegou o seu voo em Sologa PFV, fazia um tempo que ele passava no nosso canal comentando se já estava chegando o voo dele ou não. Então seu voo chegou hoje, vamos estar fazendo para você aí, se você reconhecer algum local aí deixa nos comentários, se tiver alguém de custódia aí também assistindo, Pernambuco deixa aí nos comentários se está em dedo com a cidade ou não. Agora esse voo aí galera, vamos usar o Pilatus PC6 aí, esse aviãozinho ele vem na atualização do SIM Update 7, na versão PC, para o Microsoft Flight Simulator e ele tem alguns Libres diferenciados aqui. Vamos estar usando esse camuflado aqui ó, que é o Libre 2. O aeroporto galera, que eu consegui encontrar mais próximo aí de custódia. Pernambuco foi da Fazenda Santa Rita, se eu não me engano. Se alguém quiser fazer o voo sobre essa região, o código do aeroporto seria Sierra Índia November Victor. Já apareceu aqui ó, o aeroporto da Fazenda Santa Rita, pegar a pista 7 aqui, mexendo o clima aqui também, por volta de umas 11 horas. A cidade aí galera, a cidade de custódia no Pernambuco, fica do nosso inscrito aí o Sologa BFV, fica mais ou menos, ó a custódia está bem aqui, só que a cidade galera está um pouquinho mais à frente aqui ó. Então aqui seria a cidade de custódia ó, temos uma lagoa aqui, você está sobrevando toda a região aí, é, para nós estar conferindo. Então só logue aqui a sua região ó, está aí no simulador, nós vamos tentar sobreviver toda a região aqui, para você estar assistindo aí. Vamos definir aqui como chegada, está em torno aí de uns 20 quilômetros aí galera, do aeroporto da Fazenda aqui, até custódia. Vamos dar um pilotar agora. Então galera, ali é o aeroporto da Fazenda Santa Rita, eu não sei se existe esse aeroporto na região, só logue, se você estiver assistindo e deixe nos comentários se existe essa pista de pôs aí da Fazenda Santa Rita. Então, pronto para voar aqui. Então galera, nós vamos estar usando o Pilatus aí, o PC-6. Esse avião, ele vem na atualização do SILP D87 para o Microsoft Flight Simulator 2020. Está usando ele para fazer esse voo hoje. Visão interna, ele é bem simples ó. Bem interessante também né. Então a versão dele com assentos para tripulantes, esse daqui não tem. Então, só loga, chegou o dia aí do seu voo, vamos sobrevoar sua região aí. Espero que você curta o voo aí. Se você achar interessante, compartilha aí com o pessoal. Vamos acelerando aqui galera. Essa nota super ventilada aqui por causa do vento galera. Eu não sei se existe essa pista de pôs aí da Fazenda Santa Rita. Se alguém souber, deixa nos comentários aí se existe ou não. Para conseguir nos decolar aqui. Agora aqui galera, eu vou dar uma olhada na nossa rota aqui. Olha, estamos subindo direto aqui. Eu não vou usar os instrumentos desse avião porque eu não sei mexer ainda. Vamos fazer o nosso procedimento aqui de seguir a rota aqui manualmente. Custódia galera, está logo mais à frente aí ó. Tá em torno aí de uns 20 quilômetros aí de onde nós decolamos. Galera, a região aqui é bem interessante. Só logo assim, se você estiver assistindo aí, deixa nos comentários se está idêntica a essa região. Nós estamos sobrevoando aqui ó. A vegetação se está idêntica a de vocês aí ou não. Olha, galera, estamos seguindo reto aqui ó. Vamos fazer uma visão interna aqui para quem está assistindo. Tem uma aqui que está um pouco nublada. O tempo está fechando aos poucos. Aqui me parece ser galera, uma BR ó. Alguém conhece a região aí, deixa nos comentários se é uma BR aqui ó. Que nós estamos passando ó. Ou será que é uma linha férrea? Ou será que é alguma... Eu vou colocar um descoamento de água, alguma coisa do tipo ali ó. Não, galera, tem custódia aí. Aqui tem algumas montanhas aqui ó. Um pouco baixas aí, mas tem algumas vegetações aqui também ó. Não sei se tem na região. Essas florestas aí ó. Só logo, e se você estiver assistindo aí, deixa nos comentários se tem essa... Essas estruturas aí. Então galera, estamos aqui, custódia está bem aqui ó. Marcação que eu fiz aqui ó. Onde fica a cidade de custódia. Pernambuco, nós vamos estar direcionado para o paralelo agora aqui ó. Aqui tem uma BR galera também ó. A BR que leva adianta aí para a cidade de custódia. Então galera, logo à frente aí a cidade de custódia. Aí a dica do inscrito. Só logo a PFV. Está sobrevoando a região toda aí ó. Então só logo a se você reconhecer algum local aí deixa nos comentários. Aqui é um bairro galera, próximo dessa lagoa aí. Se eu não souber o nome do bairro aí, deixa nos comentários ó. Aqui temos a BR. Vamos até o finalzinho dela. Eu não sei se é uma represa aqui galera, vamos dar uma passadinha aqui também ó. Vamos dar uma passada ali só a nível de curiosidade. Se alguém souber aqui no local que é esse daqui deixa nos comentários ó. E aí... Eu não sei se é uma barragem aqui galera. Será que eu vou a represa aí? Só logo a se você reconhecer aqui deixa nos comentários aqui local que é esse ó. Temos algumas casinhas, galera, que era a próxima da região. Os pontinhos brancos aqui, se alguém souber o que é isso aí, deixa nos comentários. Galera, a cidade aqui até que é grande, hein? Aqui parece ser um bairro, se alguém souber o nome desse bairro aí, deixa nos comentários. Vamos lá, deixa nos comentários. E aí Aqui é a outra parte da BR, galera. Se alguém souber o nome da BR, deixa nos comentários. E também se essas casinhas que estão próximas aí, se está identifica ou não, ó. Temos uma estrutura aqui, ó, será que é algum shopping da cidade? Será que é alguma indústria? E aí E aí E aí Parece ser um coloteamento, galera, ó. E aí Parece ser um campo de futebol aqui, ó. Essa parte do meio aqui, parece ser a parte central da cidade, galera, ó. E aí Algumas estruturas aqui, ó. E aí Esses barracões próximos aqui também, ó. E aí Esses barracões próximos aqui também, ó. Pra quem tá assistindo aí Pra quem tá assistindo aí, conferir a... A região de custódia, Pernambuco. Dica do inscrito Só loga PFV Demorou, mas saiu o seu voo. Então aqui, galera, a visão interna que vocês têm do avião aqui, ó. Da região Onde nós estamos passando aqui, ó. Eu só não sei dizer pra vocês se está idêntico a região. Quem vai poder nos falar aí vai ser os inscritos Que residirem aí em custódia. Pernambuco vai deixar nos comentários se está idêntico ou não. Feito os robos voltando aqui, ó. Mais uma tomada de imagens aí de custódia. Olha aí E aí Os pontinhos brancos ali, ó. Se alguém sobe aqui o que é aquilo ali, deixa nos comentários. Onde eu vou seguir? Deve ser a vinda principal por onde nós estamos passando aqui, ó. Olha aqui. Os pontinhos brancos ali, ó. Não sei se é alguma praça por aqui Feito isso galera Vamos ganhar um pouquinho de altitude agora Aqui O pessoal conferir Cidade de custódia na visão um pouco mais alta Vamos ganhando altitude aqui Bom galera aqui é a imagem que vocês tem da cidade de custódia Dica de um inscrito aí o Sologa BFV Tive essa sugestão de voo Vamos usar uma interna também Vem a cidade pequenininha lá embaixo Então Sologa BFV conseguimos sobrevoar a região que você deixou de sugestão de voo E dica de voo Custódia Pernambuco Espero que você tenha curtido o voo aí que nós fizemos Demorou um pouquinho pra sair seu voo Mas chegou porque tem vários inscritos Participando do nosso canal Vai dar uma demoradinha nos vídeos Mas sempre tá saindo Então galera Se vocês conseguiram assistir até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa aí a sua sugestão de voo E valeu isso Só logo por ter deixado essa dica E nos vemos até o próximo vídeo E valeu Hoje foi o voo em custódia Pernambuco Pernambuco